Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vou começar apresentando aqui para vocês a distribuição Zorin OS, que é uma distribuição irlandesa baseada no Ubuntu 1804 LTS e tem suporte e atualizações de segurança até 2023. Então é uma distribuição que é bastante estável, já que ela é baseada nesse Ubuntu. E como vocês podem ver, o ambiente dele é bem clean, é um ambiente baseado no Gnome, no Gnome Shell, com modificações próprias do Zorin. O ambiente é leve, funciona muito bem para você ter no seu desktop, para você ter no notebook. E ele traz o essencial que você precisa para um computador pessoal, para um workstation. O ambiente é clean, um conjunto de ícones. Então a gente vê que tudo funciona, os ícones, a aparência, tudo parece se encaixar no ambiente. Ele não vem habilitado por padrão com nem flashback, nem com snap. Você teria que fazer as instalações. Como é baseado no Ubuntu 1804, então essas configurações são tranquilas para você fazer. Acabei de receber várias atualizações aqui, está pedindo para reiniciar o sistema por essas atualizações. No site, que é o zorin.os.com, você tem algumas opções de download. Tem uma opção que é a opção Core, que é essa que eu estou utilizando aqui. Essa opção é gratuita, download livre, você pode fazer o download. Tem uma opção que é a Ultimate, que o download você tem que pagar. E por quê? Quais os diferenciais? A Ultimate traz outros layouts de área de trabalho. Layout parecido com o Ubuntu, layout parecido com o MacOS, layout parecido com o Windows. Então tem esse trabalho que eles fizeram no layout. Aí eles cobram um valor para que você tenha esses benefícios. E você tem já acompanhado de alguns games. Então você tem aqui no site zorin.os, quando você vem fazer o download, tem essa versão, que é a... Vou vir aqui, download. Então vamos lá. Então você tem a opção aqui, a Ultimate, traz novos layouts, inclusive suporte a Tosh. Então ele mostra aqui um exemplo de outros layouts e desktop que você pode ter no sistema, utilizando essa versão. Alguns aplicativos de negócios, jogos, tá? Incluso nessa versão, que ela custa 39 dólares. Tem a versão Core, que é essa versão gratuita que eu estou utilizando. Todas elas é a 15.2, a nomenclatura. E tem a versão para computadores antigos, que é a versão Lite, que utiliza XFCE. Se a gente pegar aqui, vamos ver os requisitos aqui dessa versão. Vou clicar aqui em requisitos. Precisa de um computador aí, pelo menos 1 GHz, né? Que seja 64 aqui, na verdade aqui, ó. Precisa de um processador de 700 MHz, que seja 32 bits, ou 64 bits, 512 de RAM. E funciona muito bem. E aqui nós temos a recomendação, que seria do Zorin Ultimate e o Core. Precisa de pelo menos 2 GB de RAM. Apesar que com 2 GB de RAM, pessoal, o sistema não vai funcionar legal. Para você rodar o sistema legal, eu vou ser sincero para vocês. Tem que colocar pelo menos uns 4 GB de RAM. Aliás, ultimamente, praticamente qualquer distribuição Linux moderna, principalmente baseada em Gnome, se você for utilizar a versão com XFCE, é até que tudo bem. Mas baseada em Gnome, precisa de pelo menos 4 GB de RAM para você ter um uso legal aí do sistema. Utilizar ele bacaninha. Muito bem. Então, essa versão que eu estou utilizando é a Core. O ambiente, ele funciona. Então, aqui você tem simplicidade dos menus para acessar os aplicativos. Aqui em configurações, a gente pode alterar o layout do Zorin OS. Deixa eu abrir aqui as configurações. Colocando outros modelos que ele tem de template. Então, ele tem alguns outros modelos de template aí no ambiente. Eu estou fazendo a atualização aqui. Como eu estou rodando de máquina virtual, o sistema está parecendo um pouco que está meio lento. Mas não está. O sistema está funcionando bem. Trata-se, coloquei pouca memória virtual aqui. E também eu estou fazendo atualizações. Então, quando eu faço a atualização, fica bem pesado o sistema mesmo. Bom, aqui em configurações, na parte de aparências aqui, a gente tem aqui um link para Zorin aparência. Seria para alterar a aparência do Zorin. Isso daqui a gente não tem, por exemplo, no Gnome Shell puro. Seria algo específico aqui deles. Aqui no Zorin aparência, você pode fazer algumas configurações, como ativar os ícones aqui da área de trabalho. E na opção aqui de tema, você pode escolher a cor do realce. O azul aqui, você tem outras cores. A cor do plano aí, se você quer escuro ou claro. Posição do painel. E aqui a gente pode mudar alguns modelos. Esse é o padrão do Zorin. Você pode escolher um outro tipo de template. que muda já um pouco a interface. Você tem outro tipo de modelo. E você pode escolher entre eles aqui. Já mudou de novo a interface. Então, ele traz três padrões. No caso da versão Intimate, vai te trazer mais padrões de layout de tema que você pode utilizar. Então, aqui já mudou o layout de tema. Ficou mais com a cara mesmo do Gnome, do Gnome Shell, que a gente está habituado. Ele alterou aqui o visual, colocando os ícones no centro, né? Os ícones que estão minimizados. E a barra aqui. Nesse outro layout, ele fica com a barra de menu parecida mais com a do Windows, né? E, por fim, a gente tem o... Aqui, ó. Já fica mais parecido com o Windows. E, por fim, a gente tem o padrão dele que... O sistema padrão aqui do Zorin. Os ícones minimizados aqui no canto esquerdo. E um lançador aqui um pouco... Um lançador diferente aqui. E um lançador desenvolvido aí pelo Zorin. Tá? Então, nós temos as opções de temas que nós podemos mudar o realce, né? Configurações de fonte aqui. O painel, se a gente quer ele em cima, embaixo. Também dá pra fazer essas alterações aí, ó. Com facilidade. Então, o ambiente, ele é bem personalizável, né? O ambiente é bem personalizável. Ele é simples, ele tem a sua elegância, né? A elegância, eu diria que até por causa da sua simplicidade, funciona. Você não vê, diferente às vezes de algumas outras distribuições, que uma parte é de uma cor, que outra parte de outra. Aqui, tudo é bem clean e tudo funciona. Os conjuntos de ícones, né? Todos eles parecem... Você vê que tem um desenvolvimento bacana nesse sentido de o sistema ser bem clean, né? Bom, pessoal, é isso. Então, essa é o Zorin OS. É uma opção que vocês têm de distribuição de Linux pra usar no seu computador pessoal. A seguir, eu vou falar sobre a distribuição de PIN Linux. Muito bem, pessoal, essa é a distribuição de PIN Linux, versão 20. Ela está em estágio beta. Aliás, ela recebeu uma atualização bem grande agora, no dia 6. E a sua nomenclatura mudou. Então, ele seria já essa versão, quando você faz a atualização, o DIP está sendo disponibilizado no site pra download. Então, você vem em configuração, após a instalação. Ela seria já a versão... Seria o RC. Uma versão antes da versão estável, tá? Vindo aqui, configuração, atualização, você verifica todas as atualizações e faz a atualização pra essa versão que saiu a atualização agora no dia 6. O DIP é uma distribuição chinesa, né? É uma distribuição baseada no Debian 10.4. Então, baseada no Debian, a gente tem a estabilidade do sistema Debian. Qualquer aplicativo que funciona no Debian vai funcionar no DIP em Linux. Então, aí você já pode ter uma noção desse tipo de aplicativo. Quais vão funcionar ou não. Por padrão, ele não vem com o Flatpak ou o Snapativo. Não vem por padrão. Então, tá falando essa comparação com o Zorin que a gente acabou de ver, que também não vem, né? Mas ele segue aqui o padrão do Debian. Enquanto o Zorin já está lá no Ubuntu LTS, ambas as distribuições buscam uma base estável. Então, em download aqui, no site do Debian.org, ele só tem uma versão, que é a versão de instalação. Enquanto o Zorin, inclusive, ele também é uma live, um live, né? Que você pode rodar sem precisar fazer a instalação. No caso do Debian, não. Somente fazendo a instalação. E essa é a última versão que está disponível aí. A versão 20 é aberta. Muito bem. O Debian vem com a interface DDE, uma interface criada pelos próprios desenvolvedores do Debian. Ela é baseada em QT. O sistema é fluido, funciona muito bem. Tem alguns aplicativos próprios, o que torna bem atrativo. Na minha opinião, é uma das distribuições mais bonitas que hoje a gente tem em Lyons. Então, aqui, tem um ambiente muito agradável de se utilizar. Os softwares que são utilizados no Debian são softwares bem selecionados, que para um ambiente desktop de computador, funcionam muito bem. Agora, o Debian tem alguns pontos aí que a gente vale a pena considerar. Por exemplo, a loja de aplicativos do Debian, ela ainda possui muito conteúdo em chinês. Então, não está uma loja traduzida nem mesmo para o inglês, o que pode dificultar para novos usuários sentir a vontade utilizando essa loja. Nada te impede, também, de você fazer uma instalação de uma outra loja. Então, eu recomendo, se você quer realmente utilizar o Debian, assistir o meu vídeo de pós-instalação do Debian Linux aqui no canal, porque aí eu mostro como a gente pode instalar uma loja do Gnome e utilizar pela loja do Gnome ou instalar um Synaptic, que seria uma outra loja, sem precisar depender aqui da loja do Debian. Então, fica ainda essa questão, mas ele tem um conjunto de softwares próprios aqui, como um player de vídeo, um tocador de música, um software que eu comecei a gostar bastante de utilizar, inclusive é um software de notas que é o Notas de Voz, onde você grava recordações, notas aí, como um bloco de notas, só que falando aqui, você vai gravando aqui e salva esse bloco de notas, que é bem interessante aí. Lembretes, você lembrar de algum conteúdo que você vai fazer. Bom, ele é muito simples de você configurar, então, basicamente aqui você tem a área de personalização, você pode também mudar as cores, assim como no Zorin, você pode escolher aqui entre o tema escuro e o tema claro, tem uma facilidade incrível de personalização do sistema e com facilidade você consegue alterar todas as configurações básicas do sistema. Então, o Jipping é uma segunda opção. Eu vou trazer esses vídeos mostrando a opção de distribuição para desktop, então eu fiz agora hoje do Zorin e do Jipping e no próximo vídeo eu vou falar de mais outras duas distribuições e aí eu vou seguindo, fazendo essa linha para que você tenha uma visualização da distribuição e acabe escolhendo a distro que você queira usar. Então, de um lado nós temos o Zorin, que é baseado em o Ubuntu LTS 1804, que tem até 2023, suporte e atualização, e do outro lado a gente tem aqui o Dipping, que é uma distribuição baseada no Dipping, no Debian 10.4, que você tem toda a questão de estabilidade do Debian. Os softwares que funcionam no Debian vão funcionar aqui no Linux Vip. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.